Fala os amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer um oxigenador eólico utilizando um compressor de ar condicional. O legal desse compressor é que ele é um compressor rotativo. Não é igual aquele compressor que a gente fez, que tem aqui no canal. Vou deixar o link na descrição, caso você queira ver o vídeo da montagem do nosso oxigenador com compressor de ar eólico, utilizando o motor de geladeira. O legal desse modelo de compressor é que ele não usa pistão. O pistão, em um momento, ele está carregando a câmara com o ar. Em outro momento, ele está expulsando esse ar. Já com o compressor rotativo é diferente. Ele está sempre sugando e sempre empurrando o ar. O que torna esse tipo de compressor aqui muito mais eficiente. Por isso que eu resolvi fazer um modelo utilizando ele. Creio eu que vai ficar muito melhor que com o motor de geladeira. Esse é o modelo do compressor que eu peguei lá no ferro velho. Lembrando você que é fácil de achar esses compressores. É só você ir aí no ferro velho, vasculhar lá no que você acha um compressor desse. Não é caro para comprar. O mais legal é que depois que a gente tirar o compressor daqui de dentro, a gente revende de novo para o ferro velho. Porque aqui dentro tem bastante cobre e tem essa parte de metal. Já tirando algumas dúvidas, muitas pessoas me perguntaram se tinha problema a questão do óleo do compressor. Já que o ar vai ser bombeado para dentro do lado. Não fica óleo. Fica muito pouco óleo ali no compressor. Então não tem problema desse ar ir para o nosso lado. Mas eu também desenvolvi um filtro. Você pode assistir. Está aí no canal também. No qual, se voar alguma gota de óleo, ele fica parado em um recipiente e não vai lá para o lado. Outra coisa, o pessoal falou que o compressor ia travar muito rápido e não ia funcionar. Isso não acontece. Por quê? Ele não está girando na velocidade original, que era para ele girar. Dentro aqui do motor, ele gira a 3.000, 4.000 RPM. Aqui no nosso lago, ele vai girar muito pouco. Então isso não vai acontecer dele travar. Ele não vai esquentar nada disso. Qualquer lubrificação que tiver ali, por mínimo que seja, vai ser o suficiente para não deixar ele travar. Lembrando que não pode molhar. Está na chuva. Se você não cobrir bem ali, fizer uma capinha para cobrir, aí sim vai enferrujar e vai travar. Mas se não molhar, não entrar água, vai funcionar por muito tempo, como eu tenho utilizado aqui. Para a gente cortar, a gente tem que ver aonde que está o compressor. Se você olhar aqui na parte de baixo, você vai ver que tem uns pontos de solda um pouco para cima aqui do pé dele. É aqui que o compressor fica fixado. E aqui na parte de cima fica o estator, a parte do bobinamento. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui na parte de baixo e depois provavelmente a gente vai ter que abrir ele na lateral também, porque o compressor fica soldado na carcaça aqui. Terminei de cortar e agora é a hora da verdade, porque eu também não sei como é dentro desse compressor. Vou abrir aqui. Desse lado aqui ficou o estator. É a parte do bobinamento que faz o motor funcionar. Esse motor está queimado, como a gente pode ver. Está bem escuro mesmo aqui a bobina. Lá no fundo dentro dele tem um relé térmico. Se a gente olhar bem lá no fundo, esse relé térmico é bem legal da gente arrancar para a gente estar usando em outro projeto, em algum outro projeto. Então eu vou tirar esse relé de lá. Essa parte aqui a gente vai levar de volta para o ferro velho para a gente recuperar o nosso dinheiro. E aqui a gente tem o nosso precioso compressor. Temos o rotor. Esse rotor aqui que vai lá dentro, faz o compressor girar. O que eu percebi? Se a gente roda ele no sentido horário, ele joga a pressão para fora. Se eu rodo anti-horário, ele puxa o ar por aqui. Então a gente tem que construir a nossa hélice de uma forma que ela rode no sentido horário. Do contrário, a gente não vai ter o ar sendo jogado, e sim sugado. Uma dica é que não precisava ter cortado o fundo aqui. Eu devia ter deixado o fundo, já que eu vou montar dessa forma lá no catavento. Porque daí essa parte fica protegida. Mas de qualquer forma eu soldo aqui de novo. Eu tenho a máquina de solda? Então eu soldo essa parte de novo. Se você for fazer o seu, você vai pegar aqui onde tem a solda, conta que dois dedos da solda pode cortar, que vai dar certo. Vai pegar bem aqui em cima da bobina. Percebi aqui que ele joga bastante ar. Apenas com meia volta, ele já joga uma quantidade legal. Cada meia volta, ele bombeia o ar. Uma coisa também, que para a gente não é muita vantagem, é que a gente vai precisar construir uma hélice grande para tocar esse compressor aqui. Já que ele não é tão molinho como o compressor de geladeira, que a gente consegue rodar com uma hélice de ventilador mesmo. Então a gente vai construir uma hélice para funcionar isso aqui. Na ponta do rotor, a gente tem uma chapinha de um metal bem fino. A gente quebrando essa chapinha, ó, eu quebrei ela, você vê que tem um buraco que passa de um lado para o outro. Vai sair aqui na parte de trás. Por quê? Isso aqui é um pescador de óleo. Por aqui o óleo sobe, lubrifica toda a parte de cima e desce de volta. O que a gente vai fazer? Por esse buraco, a gente consegue enfiar uma barra de rosca. Essa barra de rosca, ela sai aqui na parte de trás. Por que essa barra de rosca? Porque a gente vai utilizar ela para estar apertando a hélice aqui. Então ela vai servir como se fosse um eixo para a gente apertar aqui. Já que a gente não consegue tirar isso daqui, é muito difícil de tirar. Então a gente aperta a hélice aqui na ponta. Esse compressor, assim como o compressor de motor de geladeira, porém esse daqui é mais. A gente tem que evitar o máximo de entrar sujeira, pó, areia aqui dentro. Depois que a gente terminar de montar ele, a gente vai ter que fazer um esquema aqui para dar uma filtrada nesse ar que entra, porque ele trabalha muito justo. Bem mais justo que o motor de geladeira. Se entrar uma areinha, alguma coisa, pode riscar ali dentro, as partes móveis ali, e perder compressão, ou até mesmo travar ou parar de funcionar. Fiz esse suporte para a gente estar fixando o nosso compressor. Ele vai ficar fixado nessa ponta aqui. Ele vai ser colocado lá na nossa torre, dentro do outro cano, e ele vai girar. E construir um leme ali, para poder estar dando direção para ele. Eu vou soldar o compressor aqui, fazendo pontos de solda aqui embaixo, deixando uma pontinha passando aqui. É aqui que vai ficar a nossa hélice. Deixei também a saída de ar virada para cima. Dessa forma, a gente pode colocar um pouco de óleo aqui, de vez em quando, para estar lubrificando a parte de dentro. E também não vai permitir que o óleo saia daqui. Já que a saída ficou para cima, o óleo vai ficar aqui dentro, e não vai vazar para fora. Fiz a solda aqui, nos quatro pontos. Nosso compressor ficou bem firme aqui no lugar. E aqui na ponta do ferrinho, eu também fiz um pingo de solda, para não deixar que ele volte. Quando a gente tracionar ele aqui com o parafuso, para apertar a hélice, ele vai ficar preso aqui dentro, no caninho do compressor, e não vai voltar. Dessa forma, a gente consegue apertar a hélice aqui. Com um tubo de três quartos, eu fiz uma bolsa aqui no fogo, e coloquei ele naquela saída de metal que tinha aqui, naquele tubo de ferro. Essa daqui vai ser a nossa saída de ar. Eu peguei um cap de três quartos, e coloquei aqui a mangueira. A mangueira que vai levar o ar lá para o nosso lado. É só encaixar dessa forma, aqui na parte de cima. Quando eu preciso lubrificar o pistão, eu venho aqui, tiro esse cap, e aí eu só preciso colocar o óleo aqui dentro. Essa é a hélice que a gente vai utilizar, no nosso catavento. Se você quiser fazer uma igual, eu estou deixando o link aqui na descrição, é só acessar lá e ver o passo a passo. Já coloquei o catavento na nossa torre, e ele já está funcionando. Eu estou deixando o link aqui na descrição, da construção dessa torre. Caso você queira fazer, é só entrar no link aí, e assistir o vídeo. Encaixei a nossa mangueira aqui, ela passa aqui por cima, e sai nesse buraquinho aqui, e vai para baixo da nossa torre. Fiz um pinguinho de solda aqui também, para ajudar a segurar o catavento, já que só aquela porquinha fina, talvez não segurasse. Então, dei um pinguinho de solda aqui, e ele ficou bem reforçado. Ele gira muito fácil, bem suave. O compressor ficou muito levinho, para essa aéreis, com um tamanho muito bom. Ficou show demais. Está girando bem um pouquinho lá em cima, pessoal. Já está fazendo bastante bolha aqui. A nossa bomba de água está mais ou menos ali. Aqui está o nosso compressor, que eu mostrei para vocês em um vídeo. Agora eu vou interligar essa mangueira aqui, que é a mangueira da bomba, lá no nosso catavento. Vamos ver se a nossa bomba vai funcionar. Liguei a mangueira aqui, pessoal, na ponta da mangueira do catavento. E agora, é só esperar fazer pressão, e ver se ela vai funcionar. Está funcionando a nossa bomba. Está funcionando a nossa bomba. O vento está bem fraquinho, não está dando muito vento, mas mesmo assim, nosso catavento está bombeando bastante ar. Se você não quiser utilizar ele com a bomba, a gente pode usar ele para oxigenar uma caixa d'água, um lago funciona muito bem, faz muita pressão. Uma coisa que a gente poderia fazer para oxigenar bem o lago, é dividir em vários pontos. A gente compra a pedra porosa, essa pedrinha aqui, a gente estica uma mangueira, e sai colocando dessas pedrinhas. Ela vai fazer a dissipação das bolhas na água, para estar oxigenando o lago inteiro. E aí, galera, isso dá uma reforçada muito grande na oxigenação. A mangueira vem ali por baixo, e antes que vocês me perguntem se ela vai enrolar, ela não enrola, porque uma hora ela vira para um lado, e outra hora vira para o outro. Não tem problema nenhum, ela vai girando inteira aqui dessa forma. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. E aí, Legenda Adriana Zanotto